A gente vai começar a brincar agora com trilha mesmo né, agora a gente só pegou a estradinha de terra Então para acionar a tração 4x4, como você já me falou, você já está sabendo como é que é Puxou a lavada para trás, você acionou a tração 4x4, lembrando que esse carro é do tipo part-time Ou seja, você não pode manter a tração 4x4 o tempo todo, só quando você de fato precisa Então se a gente sair no asfalto ou uma estrada de chão batida mais seca, aí precisa desligar a tração 4x4 e voltar ele para 4x4 Porque senão o diferencial trava né, você não tem diferencial Então você não consegue fazer curva Para fazer curva, como a dianteira roda diferente da traseira, alguma coisa vai ter que compensar essa diferença Certo E quando a aderência é muito grande, às vezes quebra Então às vezes você quebra um semieixo, às vezes você quebra um cardão, uma cruzeta Porque em baixa aderência as rodas vão patinar e aí compensa essa diferença A diferença, o chão compensa isso para você, as rodas patinam à vontade então compensa, você não tem resistência do solo para o movimento E a gente já vai ligar a reduzida aqui agora, porque a gente já vai entrar num trechinho que está bem lameado e tem erosão e tal Então você tem que botar primeiro o câmbio neutro, que por acaso já está, e aí movimentar a alavanca até o final Aí você está em reduzida E aí aparece desligado aqui o controle de estabilidade Isso, no caso dos carros da Jeep, sempre que você aciona a reduzida, ele entende que você está num terreno ruim Então ele dá o controle da condução todo para você Então ele desliga o controle de estabilidade E agora é contigo Então ele desliga o controle de estabilidade Então é o seguinte, a gente tem aqui agora a nossa frente, uma descida que não é tão íngreme assim, mas ela está com bastante erosão Então a gente não precisa pensar em utilizar ainda o HDC, que é o Real Descent Control Mas é bem legal a gente utilizar o câmbio do Wrangler pensando como se fosse um carro manual Em que a gente colocaria uma primeira reduzida para manter o embalo do carro e o freio motor para segurar a velocidade descida E também te dar esse controle Então o Wrangler permite isso mesmo, um câmbio automático, porque ele é um câmbio selecionável Você pode escolher a marcha que você quer Olha que cruzamento legal de eixo Da frente para cá e de trás para lá Estou achando até que eu vou descer aí Olha Deixa eu descer aí Espera aí Deixa eu descer aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você já fez uma trilha com mais que nós vamos fazer? Estamos fazendo aqui agora? Não, nunca fiz. Acabou de sumir o volante aí? Pode ir, a chave está. Tá bom. Visele aí. Pode ir. E eu me assustei com a facilidade também que ele passou alguns obstáculos mais pesados que a gente teve. Tchau. 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 Agora, o carrinho é muito legal, né, cara? Eu estou adorando também, cara. E a gente está fazendo isso com uma facilidade e um conforto que não tem igual, né, meu? E gostoso de armar, cara. Vai mais perto dele. Vai mais perto dele. Essa laminha aí parece fácil, mas é meio fundinho. Boa, Mauro! Boa! Vai mais, vai mais. Vai mais que eu não passo aqui. Olha, para esse tipo de situação eu gosto do diesel também. Mas olha o silêncio do V6 aí, né? Que bacana. Vai embora. Não consigo entrar ainda. Vai até onde der para eu entrar. Meu, mandou bem lá, hein? Mandou bem. Gostei. Saiu legal. Aqui não é um habitat natural, meu, né? Mas, tá legal. Para de chacoalhar um pouco para poder arrumar esse microfone. Espera aí, um minuto. Senão, esse vídeo vai sair um... É assim, ó. Os caras se divertem e o PK trabalha, tá, pessoal? Você já acha que é só diversão isso aqui, mas não é. Vai, agora vai. Conta aí o que você está sentindo aí, Pro. Cara, legal para caramba, cara. O carro é muito legal. Onde passa... Eu estava ali atrás do carro agora, andando atrás do carro a pé. E eu adoro diesel, né? Para essa circunstância aqui, um belo do motor diesel é fantástico, né? Ah, mas eu vou te falar, cara. Você não viu como é que o motor está suavezinho, né? Então, é isso que eu estava vendo. Liso, sem barulho. Ó, cuidado aí. Você dá uma acelerada, sobe de giro, puxa, puta. Então, é um conforto, né? Olha, o Rudolf Diesel que me desculpe, né? Mas o senhor Otto parece o cara mais descolado, né? Nossa, não tem nem comparação, cara. O motor, assim, meu, todo torque em baixa, mas, puta, sobe de giro liso. E você não pegou o carro na estrada ainda? Não, eu não peguei no asfalto. É, eu peguei já, né? Ele é gostoso de andar também, lógico. É um jipe, mas ele anda. 284 cavalos, meu. Pelo amor de Deus, você prende na minha época. Nos anos 80, isso era a potência de Ferrari. Até menos. Ferrari não tinha. Não tinha isso. Não tinha, porra. Pegou a 308, tinha 215. É. O Luiz Fernando Carquejo. Vai falar alguma coisa aí? Eu ia dizer que o Luiz Fernando Carquejo foi uma ótima aquisição para o UAE, hein? Foi, meu. O que que eles vão fazer? Juvenal Jorge quer ir no banheiro. Acho que é isso. Bom, pessoal do Autoentusiasta, estamos aqui no meio do mato, no improviso. Literalmente. No meio do mato. Improvisou o microfone aqui, ó, pra facilitar, porque eu quero falar com os quatro aqui. Todo mundo olha pra lá, ou não? Olha pra mim. Olha pra lá. Os caras estão vendo a gente lá, né? Pra câmera. Olá, leitor. É. Então, tá aqui a grande novidade. Aqui, quem tá falando é o PK, todo mundo já conhece, né? Eu falo muito. Alguns até reclamam nos vídeos, né? Mas é o meu jeito, eu vou fazer o quê, né? A grande novidade aqui é o Luiz Fernando Carquejo, que tá com a gente... Eu vou pôr o microfone aqui no meio pra todo mundo ouvir, que tá com a gente aqui no Autoentusiasta já faz um tempo, desde o nosso passeio lá em julho do ano passado. E fazia tempo que a gente queria fazer um passeio, assim, uma aventura, né? Com os jipes, uma coisa meio de lama, alguns leitores pedem pra gente e tal. E a gente conseguiu agora, estamos com os dois jipes, o Luiz Carquejo tá com um dele, esse aqui é um da própria jipe que nos cedeu pra gente fazer esse passeio e a gente tá aqui passeando. Tá aqui o Mau também com a gente e o Juvenal Jorge, né? Então, eu acho que o Luiz podia falar um pouco do que é o jipe Wrangler pra gente, contar um pouquinho de como ele... os principais atributos dele, né Luiz? Isso aí. E ir mostrando aí pra gente, né? Tipo de suspensão, esse tipo de coisa que o nosso leitor e o nosso espectador adora, né? Acho que é legal começar falando, um pouquinho rapidinho de história, né? Esse aqui, na verdade, é o bisneto do famoso jipe Willis, que começou em 1941 a sua história, quando, durante a Segunda Guerra, o exército americano pediu lá uma encomenda pra uma viatura e tal, e aí nasceu o jipe Willis. E esse aqui tem o bisneto, é a evolução do que foi o jipe Willis lá no passado. Que vai fazer 75 anos esse ano agora, né? 75 anos esse ano aqui. 2016, a jipe completa 75 anos de história, né? Desde 1941. 41. É legal que tem até a inscrição lá dentro, depois a gente põe na foto, né? É, exatamente. Depois é legal mostrar, né? É um dos easter eggs, né? Que o carro tem. É o SINCE 1941. Bom, então esse aqui é um jipe Wrangler, duas portas. O que é que é legal destacar dele, né? Vou começar com a motorização. A gente tem aqui um motor bastante moderno, é o chamado Pentestart. Que é um motor que a Chrysler usa hoje em diversos dos seus veículos. É um motor bastante moderno, todo construído em alumínio, com comando de válvulas variável. Ele tem 3.6 litros com 285 cavalos, que é um motor bastante potente. Agora, a mais importante pro fora de estrada acaba sendo a descrição do torque. A gente sabe que torque e potência estão intimamente ligados, mas a especificação de torque é bastante importante. Esse carro tem 36 kgfm de torque, que pro uso em fora de estrada é bastante bacana. É um motor bastante moderno, todo construído em alumínio, com 3.6 litros, comando de válvulas variável. O Juvenal tirou pra gente aí a capa, a gente consegue ter uma visão parcial aí do motor. Legal, o coletor, né? O coletor com as suas... É, o filtro aqui, bem central. Com os runners ali, né? Uma coisa bacana de ver sem a capa, bem voltado pro fora de estrada, é a posição do alternador. Bem elevado e invertido. Então, a correia tá correndo por dentro aqui, em vez de correr por fora, como é o normal nos carros, né? Então, ela fica mais protegida dos elementos do fora de estrada. E o alternador fica invertido, numa posição bastante elevada. Então, ele sofre pouco. Certos veículos, mesmo quando são projetados pro uso no fora de estrada, o alternador é muito baixo. E aí, você começa a pegar toleiro, água, rio. E aí, o alternador é um item que sofre bastante. Nesse carro, ele foi bem pensado, foi colocado nessa posição alta também, né? Um diesel é legal pra esse tipo de situação. É, é legal. Um bom torque, né? É legal. O diesel, eu vou só pra fazer um comentário, tentar ser rápido aqui, que é o seguinte. Em fora de estrada, a gente procura muita confiabilidade. Você ter certeza que você entra na trilha e sai é bastante importante. E onde é que entra essa história de diesel e gasolina? É você imaginar qual é a confiabilidade que um determinado motor tem. E hoje em dia, hoje, falando de carros modernos, novos, carros comprados zero quilômetro, digamos assim, a gente tem um motor diesel muito mais complexo, com muito mais sensores, mangueiras, do que os motores da gasolina. Então, é bastante questionável isso, hoje em dia, quando você pega carros novos. Quando você fala de carros mais antigos, que o motor diesel é todo mecânico, aí a história é outra. Que não tem vela, que é o sistema elétrico. Não tem nada. Aí a vantagem é toda do motor diesel. Mas hoje em dia, você tem bico injetor, você tem controle de turbo, controle de intercooler. EGR. EGR, DPF, que é o filtro de partículas. Então, você tem uma quantidade de componentes, que o gasolina, quando é simples, né? Que é o caso desse motor aqui, não tem turbo, é totalmente aspirado e tal. E o gasolina não tem. Então, dependendo do ponto de vista, hoje, esse motor é mais confiável, confiável, do que um motor diesel moderno. Agora, com relação a desempenho, aí a gente pode olhar um outro lado, né? Que é a disponibilidade de torque, o jeito que o motor trabalha. E o motor diesel, normalmente, ele é mais gostoso, mais facilmente você conduz um carro diesel na trilha, do que um carro a gasolina. Não que o gasolina seja difícil, não, não é isso. Mas é que, normalmente, os gasolinos, você tem o torque em giros mais altos. Nem é muito o caso desse, que o torque... Então, é que a gente tá falando desse daí, a gente gostou, né? Mas é um motor bastante moderno, né? Então, eu achei, assim, eu já sou o contrário, eu não gosto de diesel. Eu nunca gostei nem de moderno, antigo, novo, eu não sou um cara de diesel. Lógico que tem motor bom diesel por aí, mas eu não sou um cara de diesel. Pra mim, diesel é bom como óleo, né? Pra limpar a coisa. No motor é gasolina. Gasolina também limpa a peça. É, mas ele tem uso melhor pra gasolina. Pro diesel tem o uso melhor dele, é aquele. Então, e eu achei, cara, o motor é sensacional. Tem torque embaixo e gira liso, liso, liso. E lembrando que esse carro aqui tem controle eletrônico de tração. A Jeep até usa uma sigla diferente, que é o BLD, de Brake Lock Differential. Que a ideia é pegar a roda que tá patinando, segurar aquela roda pelo freio, pra que o torque vá pra roda que tem mais aderência. Pelo ABS? É, acaba sendo pelo circuito de ABS. Trabalha pelo ABS. É, acaba sendo pelo canal hidráulico do sistema de ABS, que manda pressão pros freios, de forma seletiva, né? Então, pra você fazer, quando esse recurso funcionar, e pra ele funcionar bem, você tem que ter aceleração. Senão o torque não chega na roda, né? E é muito comum, quando o pessoal tem pouca experiência, você começa a acelerar, começa a escutar os barulhinhos, porque ele faz tec-tec-tec-nec pra funcionar. Começa a escutar o barulhinho e alivia o pé. Tira o pé. E aí você mata o carro, né? Então, é manter a aceleração. Quanto mais você vai progredindo no acelerador, mais torque você consegue transferir pras rodas. Você vai escutar esses barulhinhos e vai ver uma luz no painel piscando, indicando que esse sistema tá atuando. Tá bom. Beleza? Agora, a ideia aqui é ver se a gente vê o BLB, o Brake Lock Differential, o diferencial blocante pelo freio, né? Trabalhando, ó. Essa roda aqui tá patinando e o ABS tá brecando ela pra transferir torque pra outra roda. Olha lá, ó. Levantou, tá vendo como ela não tá girando? Olha lá, olha só. Vamos ver se a gente consegue mostrar a suspensão aqui. Aí o eixo rígido do dianteiro, ó. Essa barra de direção e aqui em cima a barra estabilizadora. O Luiz tem um jeito que ele pode desacoplar essa barra estabilizadora se ele quiser. Vem que vem fácil. Vem uma erosão muito, mas muito funda mesmo aqui, ó. Wrangler valente. Esse carro, ele tem eixos rígidos na dianteira e na traseira. Isso não é uma maravilha no on-road, mas chega no off-road onde ele mostra o seu valor. Tem uma matéria sua lá que explica também as diferenças, né? É, exato. Fala um pouco... Porque o que que acontece com o eixo rígido, né? Você primeiro tem uma distância do solo constante. Quando a suspensão é independente, a distância do solo é variável. Conforme a suspensão trabalha, o meio do carro se aproxima mais do chão. No eixo rígido, não. Essa distância é sempre fixa. Então, você consegue ter uma passagem por obstáculos mais tranquila. Porque o carro tende menos a pegar no chão. A outra coisa é que o eixo rígido consegue ter mais articulação, né? Você consegue fazer um movimento de eixo muito maior do que na suspensão independente. E por que que ele acaba sendo ruim no on-road, né? Aproveitando pra fazer um comentário. Porque quando você mexe uma roda aqui, a outra também vai mexer. Então, isso pro on-road não é legal. A suspensão independente traz performance aí. Outra coisa bacana nesse carro. Ele já vem com um pneuzinho bem legal pro uso no fora de estrada. É um 24575 no aro 17. Que já te dá um bom perfil, né? O aro não fica muito próximo do chão. Já te dá um bom perfil aqui de trabalho. Isso ajuda a gente a absorver também os impactos e tal, né? É importante, né? E você ter menos chance de rasgar um pneu ou qualquer coisa do tipo. Porque é um pneu voltado mesmo pro fora de estrada. Não é um pneu lameiro. Não é um pneu puramente off-road. Mas a ideia do carro, claro, quando você compra é o uso misto, né? Poder usar na cidade, na rodovia e também no fora de estrada. Então, é legal que ele seja um pneu de uso misto. Eu não sei se na câmera dá pra ver. Mas a gente tem aqui os links de amarração da suspensão. Que é um desenho bacana que a Jeep usa. Que você tem um braço por baixo e um braço por cima do eixo. E eles, então, articulam. Então, você tem sempre o trabalho do eixo bem desenhado. É como se fosse um duplo A, só que na longitudinal. Na longitudinal. É porque o que segura ele na transversal é uma barra panhard, né? Tá. Na frente e atrás. Na frente e atrás. É um desenho que você amarra o eixo de várias formas pra ele não ter movimento. Mas esse movimento que ele faz longitudinal e dois braços faz com que você tenha um bom desenho de eixo. Ele não altera muito o caster quando você tem o eixo trabalhando e tal. É um desenho bem legal. E não dá aquela sensação de flutuar que os eixos rígidos... O pessoal tem maneira de lembrar de eixo rígido do feste mola. Claro. Que ele se mexe pra tudo quanto é lado. Exato. Esse aí não. Ele é controlado. Ele é um eixo rígido, tem esse problema de... Mas ele é controlado, né? É perto do que... Bom, você consegue andar 140 km por hora com um carro desse, né? É. É claro que você vai falar assim, bom, tô com o carro super instável. Na mão, não. O carro é alto, tem o centro de gravidade elevado. Mas muito diferente do que eram os carros no passado desse porte, que a 100 km por hora já parecia que você tava... Com o seu Defender você não andava a 140 km, né? Não. Acho que ele nem chegava, né? Ele não alcança isso. Pelo motor, né? Mas se chegasse também ia ser... É. A Defender antiga máxima é 132 km por hora, mais ou menos. 140 km na descida. Legal. Bom, vamos andar então um pouco. Abre aí. Fala. O modelo do pneu também é Wrangler. Ah, é. O Goodyear Wrangler, né? O Goodyear Wrangler, né? Pra combinar, né? Tá bom. Parece que você botou a marca no pneu, né? Eu não sei se Wrangler tem algum significado da sua marca. Tem, baqueiro. Ah, até tinha o Jeans Wrangler também, né? Que é uma coisa mais de country, né? Do lado country, do lado campo, né? É quase um sinônimo de cowboy. A aplicação é um pouco diferente no inglês, mas é quase a mesma coisa. Bacana, legal, legal. Vivendo e aprendendo, isso aí. Então, vamos rodar, vamos rodar. Vamos rodar que a gente vem aqui pra rodar. Vamos rodar. Vamos rodar. Vamos rodar. Então, PK, nós estamos aqui no que a gente chama, pro pessoal que gosta de fora de estrada, a gente chama de trilha das águas. A gente passou um trechinho aí atrás, você viu que tinha bastante atoleirinho e tal, né? Então, é uma região que, na parte baixa, junta bastante água e aí ganhou esse nome. E essa trilha fica entre Santana do Parnaíba e Cajamar, aqui pertinho da região metropolitana de São Paulo. Se alguém lá do site quiser um mapinha, você tem como passar ou não? Tem, tem sim. Tá bom, beleza. É uma trilha que só dá de 4x4 mesmo. Só dá de 4x4. Qual o, assim, nível dessa trilha aqui, vai? A gente costuma chamar de médio. Médio, é. Era minha impressão também. Médio pra gente é quando você tem a maior parte do percurso, o carro... Não é um bom carro 4x4, né? Você consegue fazer sem utilizar guincho. Então, você tem, na maior parte do tempo, os caminhos até relativamente fáceis. E alguns obstáculos de média dificuldade, onde você tem que tomar cuidado, colocar o carro direitinho. Às vezes, você tem um pouco de técnica. Então, esse tipo de trilha, a gente costuma chamar de média. Esse Jeep Wrangler chegou aqui no Brasil em 2012, 11. Essa última versão? É. Foi lançado em fevereiro de 2012. Que é com a atualização de motor Pentestar e câmbio de 5 marchas. Automático de 5 marchas, caramba! É emocionante, né, PK? É. Eu tô olhando pro Luiz aqui, pensando no filme e já entramos numa erosão grande aqui. Grande, grande. Aqui tem as abelhas? É, bem aqui. É bem aqui as abelhas. É bem aqui, então não dá para... Aqui levantou bem a traseira, você consegue perceber o movimento do carro? Eu consigo, consigo, consigo ver a roda aqui no retrovisor, né, ver se dá para ver aqui no vídeo. Agora tá bem a traseira, agora já desceu. Agora já desceu. Então, Luiz, numa situação dessa aqui, né, uma erosão forte e tal, assim, quais são as dicas aí que você pode dar para quem se deparar com um obstáculo desse? É, a vantagem aqui que a gente tem é que nós estamos em descida, né? É, tem uma regrinha de ouro do fora de estrada que é em descida nunca utilizar o freio, mas numa erosão dessa, a gente não pode seguir essa regra, né? Aliás, eu costumo dizer brincando que o off-road tem mais exceção do que regras. Por quê? Porque tudo depende muito da situação que você tá, né? Então, ah, na descida sempre utiliza o freio motor, mas aqui se a gente utilizasse o freio motor era muita velocidade para erosão. Então tem que usar o freio mesmo. E moderar bastante a velocidade, porque o que você precisa o tempo todo é imaginar onde posicionar o carro, de forma que ele não incline nem muito de frente, nem muito de lateral, né? O mínimo possível, principalmente de lateral, que é onde ele acaba tendo mais facilidade de tombar, às vezes, né? Duas mãos no volante sempre, não colocar o polegar por dentro do aro, não sei se tá dando para ver aí na câmera. Tá dando, eu já estava observando. E sempre apoiado aqui. Por quê? Porque às vezes você pode pegar uma pedra ou um buraco grande e o volante vem e faz esse movimento rápido. Se você tiver com o polegar aqui, ele vem e machuca o seu polegar. É claro que nos carros mais modernos, que tem a direção assistida, seja hidráulica, seja elétrica, enfim, isso tende a acontecer menos, mas mesmo assim pode acontecer. Então o polegar sempre apoiado pelo... Apoiado em cima do ar. Legal. Legal. Vou passar por um lugar bem... bem complicado aqui, ó. A gente teria a chance de vir aqui pela esquerda, mas o Luiz falou que dá para ir pela água, que ele conhece o lugar. Então vamos ver o que vai acontecer. Apoiado em cima do ar. Poeta. 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 Quem tem um Jeep Wrangler e nunca fez isso, faça! Procura o Luiz na Trailway, trailway.com.br, vamos ver como é que o Mau vai sair dessa agora. Vai Mau! Venha! Enroscou lá, vamo lá. O Mau é legal porque ele é decidido, entendeu? Saiu! Puta, eu vou me tomar um banho. Nossa! Estamos com um belo atoleiro aqui, um aguaceiro na verdade. E aí é legal a gente comentar, todo carro off-road você tem que estar sempre atento a capacidade máxima que ele pode fazer travessia de alagados. No caso do Wrangler, a especificação de fábrica é 50cm, que não é lá grande coisa, mais ou menos aqui. Vocês viram que nós passamos um bocado mais. A fábrica acaba dando uma margem bem grande de segurança, mas você pode ver que o Wrangler tem uma capacidade um pouco maior, a tomada de ar dele é bem no alto da grade, bem ali no final da grade, no capô, então tem uma capacidade de submersão bem grande aí. Animal! Animal! Fala aí! O que você pensou? Você pensou na sua E36 quando você tava lá? Não, eu só. Ela vai ficar com ciúme. Ela vai ficar com ciúme, hein? Pisei e foi. Puta, é muito legal. Pisou e foi. Acho que poucos tem o instinto de pisar como você pisou, né? É que você viu o Luiz passando antes. O Luiz falou pra mim, ó, vai, pode ir, vai com mais embalo, vai com mais embalo. E o Juvenal do lado do mal? Deu aquela... Aquele friozinho? Sossegado. Tem orientação do Luiz, cara? Tem que ter bom. Então, tração, a gente tem que buscar o tempo todo. Então, é acelerar. É acelerando que você tem tração. Não tô querendo dizer que é pra ganhar muita velocidade, mas... É uma regrinha de ouro do off-road, né? Quando você tem dúvida, na dúvida acelera. Beleza. Essa é a minha regra também, tá? Oi? Essa é a minha regra também. Essa é uma regra quase do automobilismo, né? Isso também é isso aí. O pessoal sempre fala isso. Exatamente. Na dúvida, acelere. Que é onde você tem controle, né? Exatamente. Quando você freia, na verdade, você acaba deixando de ter controle da situação. Então, vamos lá. Vamos lá. Governão, então é o seguinte. A gente vai fazer uma descida aqui agora. E é super legal usar o HDC, que é o Real Descent Control. O que o HDC faz por você? Ele controla a velocidade de descida do carro quando ele tá inclinado. Esse sistema, a gente vai acionar ele lá no botão que eu já vou te mostrar como é que é. Mas ele só funciona se o carro estiver inclinado a mais de 7 graus. E se você não estiver nem usando acelerador e nem usando freio. Ou seja, você tem que deixar o carro sozinho e ele vai controlar a velocidade de descida. Só no volante. Só no volante. Aí você se concentra no caminho e o carro mantém a velocidade. Além de manter a velocidade, é muito legal que ele se esforça pra manter a trajetória de descida do carro. Então, se o carro, por exemplo, a descida tá lisa e ele tende a escorregar de traseira, o carro vai tentar consertar isso pra trazer ele pra trajetória. Através do freio. Dependendo do que você fizer no volante, das condições do piso, pode ser que não dê certo. Agora, tem outra coisa legal também que é o seguinte. O HDC você consegue ajustar com a velocidade que você quer de descida. Ela não é fixa. Como é que você ajusta? Selecionando a marcha do câmbio. Então, você vai ter que selecionar se você quer primeira, segunda, terceira. Que assim ele vai mudando a velocidade. Essa velocidade varia de 1,5 km por hora em primeira marcha até 12 km por hora em drive. Então, nós vamos utilizar em primeira, que assim ele vai descer bem lento e assim o PK consegue fazer uma imagem mais bacana pra galera aí poder assistir. Então, o que nós vamos fazer agora? Primeira coisa, acionar o recurso. Você vai ter que colocar em drive, senão ele não vai reconhecer. Ah, não, reconheceu. Reconheceu, acendeu ali, ó. Isso, então o botão tá ali no painel central e aqui no painel é possível ver a indicação de que o recurso tá acionado. Esse aqui. Exatamente. Então o recurso tá acionado. Beleza? Então agora, na hora que chegar a descida, você tira o pé do freio, tira o pé do acelerador, seleciona a primeira marcha, né, traz ele pra esquerda pra reduzir. E aí ele vai descer a 1,5 km por hora durante toda a descida. Vamos lá então. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. O carro agora tá descendo sozinho. Com controle eletrônico de descida. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí, Juvenal, o que você achou aí do controle de descida? O HDC é muito legal Conforme o carro inclina mais, ele freia mais forte, sozinho Sem você encostar o pé no freio Então a gente tá entrando ali, entrou numerosão A frente afundou, ele aumenta a inclinação O freio trava mais ainda Aí você fala, agora eu vou cair Não, mas ele segura, entendeu? É muito legal Bacana, de fora a gente não, acho que não deu pra ver muita coisa, mas Por dentro é isso aí Bacana, ele mantém a velocidade constante, vai bem na maciota É mais incrível do sentido que ele vê Legal, tá bom, valeu Facilidade total, né? Tranquilidade, tranquilidade Bom pessoal, chegamos ao fim do nosso passeio 4x4 aqui com dois Jeep Wrangler Fala aí um pouquinho, Mau, o que você achou do passeio? Achei muito barato, eu nunca fiz um passeio assim, achei muito legal Muito legal, o carro é sensacional, passe nesse lugar aí como se fosse nada Você pegou um trechinho de estrada ali e já gostou, né? Também gostei do carro na estrada Eu gostei bastante do carro, gostei mesmo E aí, Juana? Olha, cara, nós vimos umas erosões ali que eu não entro nem a pé nela Nós passamos de carro e foi fácil, isso que é mais incrível Com o ar-condicionado ligado eu vi no ar ligado E aí, Luiz, o que você achou aí? Ah, pra mim é o seu dia-a-dia, né? É, o meu dia-a-dia, o que a gente faz toda hora Trazer o pessoal pra conhecer esses lugares diferentes E usufruir um pouco desses carros que são capazes de fazer Então pra gente é, a gente tem um, a gente chama de missão Que é disseminar o estilo de vida off-road com alegria e entusiasmo Eu acho que a gente fez isso hoje também Legal, alegria e entusiasmo Bom, eu gostei bastante, porque eu adoro esse tipo de aventura Adoro esse tipo de risco calculado, vamos dizer assim, né? E hoje eu senti que também em alguns lugares eu não ia passar Mas eu ia amarelar, né? Tendo a experiência do Luiz aqui Até saber a capacidade que o carro tem Então ajudou bastante, deu pra entender o que é o Jeep Wrangler, tá? Isso é muito importante, é um carro super capaz na trilha É um carro que foi feito pra isso, né, Luiz? Embora muita gente não use Projetado, desenvolvido, faz isso É, o sistema de tração dele é legal É um dos sistemas mais simples que tem Mas como o Luiz já explicou Essa simplicidade é super legal, né? Sim, claro O que ele tem a mais de eletrônica É o diferencial O controle eletrônico de tração Que na Jeep eles usam o termo BLD De Brake Lock Differential A ideia é justamente aquela, né? Uma roda que tá patinando, você segura com o freio Ele joga o torque via diferencial pra onda Fantástico Atua super bem, funciona bem Então é a eletrônica que ele tem nesse sistema, né? É a única, né? É, é isso aí Sistema robusto, gostamos bastante Valeu, pessoal Obrigado aí pela audiência E valeu Deixo vocês aí com mais umas imagens desse parceiro bacana Que a gente fez hoje aí Abraço a todos aí É isso aí Até a próxima, galera E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau.